Você aí em casa gosta de plantinha? A gente gosta, né? Mas eu tenho certeza que o nosso personagem do Mãos da Terra de hoje gosta muito mais que todo mundo aqui junto. Uma floresta dentro da cidade, assim é a casa do Paulo, que tem em sua residência as mais variadas espécies de plantas. Um lugar aconchegante e cheio de personalidade. Eu sempre fui um apreciador. Meus pais gostam muito, então eu cresci no meio de plantas, eu sempre ajudei a cuidar, a cultivar. Então isso é algo que vem desde sempre. Isso eu tenho, é uma coisa enraizada, é um umbilical mesmo. Eu, assim, a gente tá junto há bastante tempo, eu e a Carla, então a gente sempre vem cultivando. Eu tenho algumas plantas já da outra residência e intensificou muito na época da pandemia, que como eu fechei o estúdio de Pilates, fiquei só no hospital, aumentei a demanda de plantão na parte de intensivista, então eu tive mais tempo livre pra ficar com as crianças e com as plantas. Foi onde eu fiquei um pouquinho mais viciado e hoje não tem nem lugar pra parar o carro mais aqui dentro de casa. Acaba dormindo fora de casa. Mas e aí, você sabe a quantidade de plantas que tem? É, na verdade a gente tem uma variedade grande, a gente gosta bastante de orquídea, eu tenho várias espécies de palmeiras, gosto muito de folhagens. Na verdade, tudo que remete à vida a gente gosta, todo tipo de planta. A gente procura aguar com frequência, ainda mais Rio Preto, que é uma região que a umidade relativa do ar é muito baixa. E os cuidados com adubação, com adubo foliar, NPK, alguns inseticidas pra eliminar as pragas e carinho. Música 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 Música